Pessoas, vamos ver aqui, ó, trailer Cavaleiro da Lua Ih, é bem importante Peraí, ele tem distúrbio de sono Nos quadrinhos ele tem distúrbio de múltiplas personalidades, no caso, né? Vamos ver Ah, ele tá se algemando E eu sei que nos quadrinhos Um dilema é Será que ele tem poder mesmo? Porque talvez Tudo que você vê ali É fruto da imaginação do cara Deu a entender? O cara tá leleu da cuca E talvez ele só tá Caralho, gostei desse início, hein? O maluco, ele se acorrenta na cama, velho Pra ele não sair por aí Tipo, pra quem já assistiu o Clube da Luta Não falou nada Caralho, muito Clube da Luta Ah, tá Caralho, a véia falou Mano, coitada de mim Mas apareceu uma figura aqui Interessante, né, cara? Aqui, ó Já aparece Olha isso, cara É o comedor de... Eu acho que parece o bagulho que ele usa, não é? Isso aqui eu achei muito maneiro Caralho, o maluco tem um Motorola V3 Caralho, o maluco tem um Motorola V3 Caralho, o maluco tem um Motorola V3 Enfim Não sei o que é Caralho, que legal Que coisa aqui, hein? Ó Cara, ele tá batendo Em uma criatura tipo um Anubis Aqui, ó É, tipo um Anubis Ou um gato Uma figura mitológica Aqui mostrou bem O design do rolê Ó Ficou interessante Ah, isso daqui é a série que eu tô mais interessado em assistir Na verdade, assim, da Marvel, velho 30 de março Esse aqui ficou tosco Não, esse aqui não Mas de resto ficou legal Tipo, eu já ia elogiar a cena dele pulando aqui na frente da lua Só que, né? Aí os caras ficam Parece uma princesa da Disney, tá ligado? Assinando o rolê Mas essa daqui eu tô interessado Gostei do visual Gostei do rolê Vamos ver, vamos ver Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!